Ao saber que Abner havia morrido em Hebron, Isbozete, filho de Saúl, perdeu a coragem e todo o Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saúl tinha a seu serviço dois líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Recabe. Ambos filhos de Rimon, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Jitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jônatas, filho de Saúl, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha cinco anos de idade quando chegou à notícia de Jezeel de que Saúl e Jônatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas, na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Rimon, de Beerote, foram à casa de Esbozete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, traspassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Esbozete estava deitado em seu quarto. Depois de o traspassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça. E, levando-a, viajaram toda a noite pela rota da Arabá. Levaram a cabeça de Esbozete a Davi em Hebron e lhe disseram, Aqui está a cabeça de Esbozete, filho de Saúl, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saúl e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimon, de Beerote, Juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saúl estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag como recompensa pela notícia que me trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebron, mas sepultaram a cabeça de Esbozete no túmulo de Abner, em Hebron.